Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sente meu povo, vamos lá, vamos trocar uma ideia tática aqui nesse início de quinta-feira, o Atlético volta a treinar hoje, né? E nessas atividades que antecedem o jogo contra o São José, fica uma expectativa muito grande em relação a dois jogadores, né? Esquivel e Léo Godoy, dois jogadores que a gente ainda não viu na temporada, a gente ainda não viu na mão do Osório, e fica a esperança que eles tenham um impacto muito grande, porque o jogo que o Atlético vem jogando ainda é um jogo muito pobre, ainda é um jogo de poucas soluções, então acaba ficando na mão de Esquivel e de Godoy, e uma esperança para que o Atlético jogue melhor, uma expectativa para que o Atlético seja um time com mais fluidez, né? Que se encontre mais, que chegue mais facilmente até o gol adversário, que encontre mais soluções, e eu defini essa expectativa, eu defini essa espera, esse momento como revolução dos laterais, porque eu acho que a entrada de Esquivel e Godoy como alas, não Esquivel zagueiro, não Godoy meio campista, vamos ser sinceros, Esquivel e Godoy precisam jogar como alas, eles podem ter um impacto muito grande, não só nesse corredor externo que eles devem assumir naturalmente, até pela qualidade técnica que eles têm, mas eu acredito que eles podem ter um impacto muito grande em relação às outras posições, eles podem influenciar muito ofensivamente o Atlético como um todo, até na busca desse Atlético ideal, que eu acho que o Atlético ainda não tem. Eu sei que o Osório falou que não vai ter reserva, que não vai ter titular, mas eu acho que na nossa cabeça precisa ter um Atlético ideal para os principais momentos, e principalmente na cabeça do Osório também, que isso aí vai ser muito difícil. Eu até estava conversando com uma pessoa hoje sobre o Osório e tal, aí eu falei assim, cara, mas porra, tenta convencer ele disso, ele falou, cara, acho que nem o velho está convencido de nada, então assim, existe ainda toda essa questão do Osório, mas eu faço aqui meu papel e tento entregar soluções para vocês, ideias para vocês, depois comenta aqui, diz o que você acha, não esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever no canal, e vamos para o Campinho, porque esse foi o meio para frente do Atlético no último Clássico. Fernandinho na base, Felipinho interior esquerdo, Eric interior direito, Pablo na entrelinha, Julimar aberto pela direita, Canobi aberto pela esquerda e Mastriani. Vamos botar Esquivel e Godó. Na teoria, quem sai? Sai Canobi para a entrada do Esquivel, sai Julimar para a entrada de Leonardo Godói. Mas eu já vou fazer uma mudança aqui no que eu acredito ser o ideal, tá? Que é a saída do Pablo. E, assim, o Pablo não funcionou no Clássico, sendo esse cara flutuando atrás do Mastriani, né? Que não era propriamente dito um meia, mas também não era um atacante. Então, assim, até pelo fato do Pablo não ter se encontrado, ficou muito difícil definir a função do Pablo. Então, sendo bem sincero, eu tiraria o Pablo da conversa, traria o Canobio para a conversa. Eu acho que tirar o Canobio do lado do campo e trazer o Canobio para perto do gol potencializa muito o jogo do Canobio e eu acho que influencia diretamente no jogo do Mastriani. Porque, se tu lembra, ano passado, vários e vários e vários gols do Vitor Roque foram com a assistência do Canobio e o Canobio jogando por dentro, eu acho que ele se sente confortável. Por quê? Porque ele vai tocar menos na bola e não menos no sentido de participar menos do jogo. Eu acho que o posicionamento do Canobio, de alguma forma, ele sempre vai ser muito incisivo. Ele sempre vai ser muito contundente. Mas, eu acho que ele vai tocar, por exemplo, a bola chegou nele. Ele jogando nessa zona, por ser uma zona menos pressionada, ele vai dar um toque e vai passar. Vai dar um toque e vai flutuar. Vai dar um toque e vai buscar as costas do adversário. Então, a gente está falando de um atlético que tem no Agustin Canobio uma peça que precisa dessa liberdade e precisa de um jogo mais rápido, precisa de um jogo mais direto. Quanto mais o Canobio toca na bola, mais chance ele tem de se enrolar. E nesses jogos curtos, que, por exemplo, ele foi perigoso no Clássico, recebendo em profundidade, cruzando para o Mastriani, finalizando, o goleiro defendendo o gol do Mastriani. Então, de alguma maneira, mostra até uma sinergia entre os dois que já são muito próximos fora de campo. Eu gostaria de ver o Atlético com essa área mais povoada. Eu gostaria de ver o Atlético atacando com mais gente. Então, uma dupla de ataques seria muito interessante. E já falei, o canal mais perto do gol tende a levar mais perigo. E ficar prendendo o Esquivel de zagueiro também, gente, é algo que, assim, pode acontecer? Pode. Acontece desde o União. Mas eu não sei se é algo que a gente deveria apostar, não, cara. Eu acho que o Esquivel merece ter liberdade. Acho que o Esquivel chega bem. Nesse jogo mais cadenciado de querer ter mais a bola, como o próprio Osório falou, keep the ball, o Esquivel é uma peça importante, cara. O Esquivel é uma peça que sabe distribuir jogos. O Esquivel é uma peça que, quando a bola bate nele, tem sequência. Então, acho que esse lado esquerdo funciona bem nesse sentido. Aí você tem uma trinca de meio campo aqui com o Felipinho, o Fernandinho e o Eric, que foi mais ou menos isso que aconteceu no jogo contra o Cocho. Eu vou botar aqui, eu vou tirar o Fernandinho, porque eu acredito que o Fernandinho não vai sustentar todos os jogos da temporada e eu estou pensando em algo mais corriqueiro, podemos dizer. Vou botar o Fernandinho ou o Eric aqui nesse primeiro homem. Vou trazer o Julimar, mas eu vou mudar a pecinha, que seria usar pele. A gente vai ter um vídeo sobre o Zapeli hoje mostrando como o Zapeli é uma peça fundamental para esse time do Atlético, como é uma peça desequilibrante para esse time do Atlético. Quando o Zapeli cresce, o Atlético costuma acompanhar. Então, o Zapeli jogando na segunda fase, não na terceira fase, porque o Zapeli quando jogou mais adiantado, ele não correspondeu. O Zapeli quando jogou mais adiantado, ele foi mal. Então, acho que o Zapeli é um jogador para pegar a bola no pé dos volantes, flutuar, tentar buscar uma bola mais longa, tentar buscar uma bola mais em profundidade. E essa tentativa também é para criar bons mecanismos coletivos. Da mesma maneira que eu acredito que o Canob mais estranho podem render muito juntos, Zapeli e Godoy pelo lado direito também pode ser excelente. Porque o Zapeli pode ser esse cara de lançar o Godoy na profundidade. Mas você vai ter diálogo aqui o tempo inteiro, porque você vai ter qualidade técnica o tempo inteiro, sabe? Você vai ter qualidade técnica se sobressaindo. Então, acho que não é só atacar com mais gente. É atacar com mais gente boa. É atacar com mais gente que te entrega a solução. E ainda tem mais uma variação aqui que a gente pode fazer. Ah, quer usar o Esquivel como falso zagueiro lateral, que é um cara que encosta aqui e gera superioridade numérica? Você pode ter até o Christian de ala esquerda, que também é um cara que dá sequência em jogadas, que também é um cara que faz acontecer por esse lado, pode trazer para o meio para finalizar, pode criar vários mecanismos ali que incomodam o time adversário. Ano passado, a gente tinha muito o Christian e Canobio revezando. Em algum momento era Christian por dentro, Canobio por fora, em outro momento era Christian por fora, Canobio por dentro, sabe? E eu acho que de alguma maneira você ter esse setor um pouco mais protegido porque o Filipinho é um cara que vai correr pela maioria aqui. Esse posicionamento aqui seria de um Esquivel zagueiro jogando um pouquinho num bloco mais alto, né? Pode tirar o Eric e deixar o Fernandinho. Então, assim, você teria o losango formado dessa maneira, você teria aqui Filipinho. Deixa eu tentar achar um marcador aqui com as linhas para ficar definido. Você teria um losango um pouco diferente. Você teria esse triângulo um pouco mais construtor. Ah, mas vai sofrer defensivamente. Mas você vai ter um time com muito mais capacidade de pressão nessa primeira linha. Vou até tirar o Christian e voltar o Esquivel. Esquivel com capacidade de pressão na Godó, capacidade de pressão na Canob, Mastriani, sabe? Você continua tendo esse losango muito bem definido. Você tem mais jogadores com capacidade técnica. Você tem o corredor com jogadores que não vão estar perdendo a bola toda hora como o Canob e o Edio. E você vai ter uma proximidade maior dos setores, sabe? Porque, por exemplo, se o Canob, esse último homem, ele vai estar naturalmente se aproximando do Mastriani. Se o Zappelli é esse cara um pouquinho mais que é um instrutor pelo lado direito, ele consegue fazer o Godó em alguns momentos virar um ponto. O próprio Esquivel e o Filipinho, eles podem se entender aqui pelo lado esquerdo também. Nos momentos que o Filipinho jogou, ele se entendeu bem ali com o Canob. Então, assim, eu não acho que o esquema tático seja o problema. Eu acho que a ocupação das peças vem sendo de um atlético muito combativo e um atlético de pouco controle. Se você achou esse meio campo pouco combativo, tira o Fernandinho e bota o Eric, sabe? Ou, assim, de alguma maneira você pode até botar o Fernandinho um pouco mais à frente no lugar do Zappelli e botar o Eric, mas eu não gostaria de abrir mão do Zappelli. Você pode botar o Christian também, enfim. Você tem possibilidade, você tem elenco, você tem material humano. O Atlético não é qualquer time, mas, assim, alguns conceitos. Liberdade para o Canob, o Zappelli construindo mais na base da jogada do que no momento final, um Godói com liberdade para profundidade e um camisa 5 protegendo mais do que tentando dar ritmo, porque hoje o nosso camisa 5 é muito nessa questão de dar ritmo, né? Não é aquele camisa 5 que protege, enfim. Algumas ideias, espero que tenham gostado do vídeo, deixem o like, é muito importante o like de vocês e vamos para cima, vamos torcer para essa melhora, vamos torcer para essa evolução e vamos torcer para que o Skiver Godói tenha um impacto muito grande, acho que podem nos ajudar bastante ao longo do ano. Valeu, pessoal? Tomei Joutalens. Tomei Joutalens. Tomei Joutalens.